Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 1 a 9 Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João seu irmão e os levou a um lugar a parte sobre uma alta montanha e foi transfigurado diante deles o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus então Pedro tomou a palavra e disse Senhor, é bom ficarmos aqui se queres vou fazer aqui três tendas uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e da nuvem uma voz dizia este é o meu filho amado no qual eu pus todo o meu agrado escutai-o quando ouviram isso os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra Jesus se aproximou tocou neles e disse levantai-vos e não tenhais medo os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus quando desciam da montanha Jesus ordenou-lhes não conteis a ninguém esta visão até que o filho do homem tenha ressuscitado dos mortos festa da transfiguração do Senhor Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem entrou nas estruturas humanas no relacionamento na amizade na proximidade chamou discípulos fez o bem a todos pregava a boa nova do reino momentos extraordinários não foram tantos porque Jesus não queria manifestar a sua glória de uma forma estonteante diante das pessoas quando ele mostra sua face de ressuscitado na transfiguração aos seus três discípulos é porque os três tinham uma vocação de testemunhas qualificadas um breve momento no entanto carregado de significado para eles uma experiência de um profundo respeito porque Jesus convoca testemunhas a voz do pai Moisés Elias o valor que Deus dá às pessoas humanas para que elas abram o seu coração e se convençam da obra salvadora do filho amado que é Jesus como viver esta palavra deixar-nos conduzir por Jesus para que nossa convivência com ele nunca nos leve a nos desfigurarmos ao contrário a sempre passar de figura em figura para melhor nos transfigurarmos essa é a proposta da palavra de Deus neste domingo é a palavra de vida eterna o que é a palavra de Deus a ser a